Escudo pra lançar, a mão do Hulk tirar Ultron pode vir, Hulk vem pra ajudar Super Hero Mashers tem um golpe de arrasar E o vilão vou enfrentar, cabeças vou trocar As pernas encaixar, encaixa um novo braço Um herói eu vou criar, novos acessórios e ataques pra arrasar Os heróis vão detonar Novos super movimentos e golpes para combinações mais divertidas Novas figuras Marvel Super Hero Mashers Novos super movimentos e golpes para combinações mais divertidas